com vocês, Senhor meu Deus e Pai fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém queridos, conforme já disse e anunciado, nós vamos fazer hoje, nós vamos receber aqui no final um corredor e um selo no nosso corpo, uma unção aqui na testa, vamos falar sobre aquilo que eu já disse o Senhor não está me deixando sair desse tema, Ele me disse no Líbano, por que você está com pressa para encerrar a gente tem coisas, a gente como pai da casa quer dizer coisas mas isso não pode atrapalhar o que Deus quer fazer, não é? E Ele me disse por que você está com pressa para encerrar o dia mais importante do meu ministério como humano na Terra então eu não tenho mais pressa nenhuma aqui hoje nós vamos falar sobre selo no nosso corpo nós para quem vem pela primeira vez que nos assiste pela primeira vez nós estamos, temos estado numa série 16 vezes, hoje é 17 estamos falando sobre a noite mais importante do ministério do Senhor Jesus na Terra aquela noite, aquela tarde da Páscoa, noite da Páscoa e depois na mão dos enfim, dos pariseus, etc, indo para a cruz e hoje nós vamos também ver algo novo, semana passada vimos sobre romptura na abóbada aquela abertura que abrimos semana que vem porque hoje vamos falar do corpo vai ser a continuação da primeira vai ser a parte 2 porque aí tem a ver com o que você vai entender hoje queridos nós temos que entender que todos os gestos todas as frases todos os acontecimentos em si naquela noite naquela tarde da última noite e tarde do Senhor Jesus na Terra em corpo humano tudo aquilo foram registros foram bases foram colunas foram fundamentos para os discípulos porque como nós sabemos mente humana aquilo que por último se lembrou mais e uma das coisas que mais marcou aquele dia todos nós sabemos é o Senhor falando do corpo dele o Senhor quis lançar um fundamento para os discípulos a respeito do corpo físico passageiro gostaria que você repetisse isso comigo em casa aqui na igreja meu corpo físico meu corpo físico que é como o vapor é como o vapor que sobe e desvanece sobe e desvanece nós lembramos vamos ler isso quem vai ler o pastor José o pastor Mota 1 Coríntios 11 e 24 todos nós lembramos isso foi dito naquele dia nós não estamos saindo do tema naquela tarde naquela noite antes de ir para a cruz na ceia foi dita essa frase que todos nós conhecemos de cor é a frase mais famosa da última noite da última tarde do Senhor Jesus na terra que frase é essa? meu corpo físico que é partido para vocês que é partido meu corpo físico rasgado em pedaços foi o que ele disse leia isso 1 Coríntios 11 versículo 24 e tendo dado graças o partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim meu corpo físico ele afirmou categoricamente anteriormente para eles eu estou dentro de um corpo físico e eu faço questão deliberadamente por obediência ao meu pai por vontade própria obedeço ao meu pai vou pegar esse corpo e vou rasgar ele na cruz em meu pedaço lá em João capítulo 10 17 e 18 ele tinha falado sobre isso e tinha firmado ali dois princípios duas ideias fixas e aqui ele está se referindo ao corpo físico dele João capítulo 10 versículos 17 e 18 por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir ninguém tira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou quando ele sela isso no último dia na última tarde na última noite dele na terra dizendo olha eu estou indo para a cruz Pedro não adianta vir com conversa fiada de que eu não posso ir para a cruz estou falando que eu tenho que ir ele naquela hora está registrando eu tomei minha decisão de pegar meu corpo físico e arrebentar ele na mão dos fariseus continua tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai eu recebi mandato diga comigo selo selo já já vamos ver isso o senhor jesus recebeu do pai uma ordem um comando uma orientação e tem tudo a ver com o corpo físico dele não tem nada a ver com a alma espírita dele quando o senhor jesus nasceu na terra ele nasceu corpo, alma e espírito como todos nós o comando que ele recebeu não tem nada a ver com a alma e espírito tem a ver com o corpo que ele ia vestir os discípulos viam da parte do senhor jesus ouviam frases como o primeiro é como joão 12 24 quando o senhor falou e você precisa registrar muito bem essa frase no teu coração o senhor jesus falou eu preciso honrar a minha alma porque a alma porque o corpo é passageiro a alma e o espírito são eternos a alma ela vai responder a alma que pecar essa morrerá a alma que anda com o senhor vai entrar nas moradas celestiais em corpo novo a alma e o espírito são eternos o espírito volta a Deus agora o corpo é passageiro o senhor jesus disse para eles eu quero honrar minha alma com galardão eterno e eu quero na terra andar num poder jamais visto para isso eu vou sacrificar meu corpo físico esse corpo que recebi aqui leia isso joão capítulo 12 versículo 24 em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto não vai morrer a alma do senhor jesus inclusive nenhuma alma morre ou ela vai para o inferno ou para o céu não é a alma que vai morrer não é o espírito ele está falando meu corpo físico vai ter que morrer naquela cruz tem que morrer e ele ainda enfatiza o amado espírito santo usando a vida de paulo em 1 corintios 15 e 37 leia isso rapidamente 1 corintios capítulo 15 versículo 37 e quando semeais não semeais o corpo que há de ser mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente queridos o senhor falou para eles eu vou pegar o meu corpo físico diga comigo o meu corpo físico eu vou pegar o meu corpo físico vou dilacerar ele vou arrebentar ele vou jejuar vou fazer loucura vou entregar na mão dos fariseus vou fazer miséria com esse corpo vou sentir as dores disso tudo na minha alma mas é porque eu quero herdar glória poder honra moradas celestiais vocês já estão imaginando onde nós queremos chegar e aí eles viram isso o fato é temos que lembrar que na bíblia não existe frase solta por acaso caiu aí para o engano não ao contrário a bíblia é uma compilação celestial a gente fala nossa quantos livros espera um pouco os discípulos afirmam que só o que o senhor jesus falou ensinou e fez na terra se fosse escrever não ia acabar em livros então não é o ser humano que deu uma compactada foi o próprio deus se ele compactou 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 ao extremo para entregar na tua mão então imagine que não existe uma frase à toa nela e uma das frases que não está à toa de verdade eles viam depois que o senhor morreu na cruz em João 19 e 40 o espírito santo quis que eles vissem a cena o amado espírito santo fez os discípulos poder ver o corpo físico do senhor jesus porque esse registro entraria neles João capítulo 19 versículo 40 tomaram pois o corpo de jesus e o envolveram em lençóis com aromas como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro eles viam aquele corpo arrebentado destruído pelos fariseus pregado na cruz destruído completamente destruído e aquilo entrou neles aonde nós queremos chegar para poder dar continuidade aqui nós temos um grande alerta o corpo físico que deus me deu e te deu é um veículo é um caminho é uma ponte para me levar e te levar para deus para te fazer andar nessa terra no sobrenatural para te habilitar com dons com poder com eloquência de deus no falar para te dar promessas para te fazer dar até coisas materiais com ele mas ele é passageiro o que é eterno é a alma e o espírito então o corpo é para servir a alma e o espírito satanás quer inverter ele quer que a alma e o espírito sirvam o corpo e como é que faz isso? ah vícios cai no corpo nossa eu sinto umas coisas vai nos vícios vai nas orgias vai na sensualidade vai na promiscuidade treino sobre treino pintura sobre pintura eu não estou dizendo que você se cuidar é pecado eu mesmo treino seis dias por semana e não estou em pecado mas uma coisa é você cuidar de um corpo que é bom que esteja em funções perfeitas o mover que está vindo aqui é de rejuvenescimento a turma lá fora vai achar que fizemos cirurgia plástica em massa por aqui fazer uma cirurgia plástica eu vou postar essa semana um vídeo sobre isso para desmistificar o que pode e o que não pode fazer uma cirurgia plástica não vai para ninguém no inferno uma irmã que perdeu uma mama e fazer uma cirurgia plástica e colocar silicone no lugar Deus não vai pôr nenhuma dessas para o inferno você pôr uma pintura você jovem fazer dieta se cuidar não põe ninguém no inferno o problema é a adoração ao corpo é plástica sobre plástica até que vira daqui a pouco borracha já é dieta sobre dieta a partir do momento que o que você faz com o corpo está impedindo você de orar entenda você agora caiu na idolatria de adorar o corpo a alma e o corpo a alma e o espírito estão servindo o corpo toma cuidado ah não o sono refaz o corpo é tão bom vou dormir 18 horas por dia que diabo desgraçado esse aonde você achou hora para Deus se usar então deu para entender deu para entender agora satanás quer que você adore o corpo tem gente que é 24 horas no físico não sei o que do culturismo de não ser o culturismo está na frente dos espelhos e músculo sobre músculo e os biólogos vão evaporando e aí vem me dizer mas onde está na Bíblia não, espera um pouco na minha Bíblia diz tudo que bloqueia a alma e o espírito de caminhar com Deus é idolatria não precisa ser nem o corpo pode ser o cachorro de estimação o meu cachorrinho tem gente que não está vindo no culto para não deixar o cachorro sozinho em casa você está avaiado da cabeça você já está até os biólogos abre canil mas não fala que você é crente você está mentindo para quem então o corpo físico ele é para servir a alma e o espírito mas é para servir bem eu não quero que pessoas me ajudem a subir aqui para poder pegar para você isso é outra coisa eu faço dietas se fosse mulher ia ser uma desgraça porque eu ia por pintura ia por renda ia ser um inferno e não ia por inferno porque eu ia saber onde parar na linha divisória mas não passe disso quantos dão glória a Deus aqui glória a Deus então o satanás vai dizer oh você vai orar cuidar dos neurônios você vai acordar de madrugada e o corpo quando é que ele vai se refazer aí já está vendo palhaçada cai a ficha se Deus te fala campanha de madrugada no monte vamos para o monte esse corpo eu não posso esquecer se eu cuido do corpo e ofereço ele para Deus Deus vai me ajudar com essa porcaria chamada corpo humano que não vale nada e vai me dar uma revitalizada nele aplaude a Deus por isso porque Deus só cuida daquilo que é seu ele ainda é templo do Espírito Santo Deus só pode cuidar daquilo que realmente foi oferecido em libação para ele agora os discípulos captaram a mensagem caiu a ficha deles ah quando eles fugiam porque veio o Senhor ali apaneando indo para a cruz etc quando eles fugiam eles quiseram salvar o corpo físico por quê? porque eles ainda não tinham o Espírito Santo nas forças físicas ninguém vai conseguir vamos terminar a palavra falando disso mas agora que eles têm o Espírito de Deus caiu a ficha agora você encontra registros em atos 5 chegaram para eles e falaram ó se você falar no nome de Jesus Cristo de novo esse corpo físico que você tem nós vamos arrebentar no versículo 29 olha a resposta que Pedro e os demais deram atos capítulo 5 versículo 29 então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens não estamos nem aí para as suas ameaças aí os da lei viram que Pedro e a turma não estavam brincando não que eles iam trazer muito prejuízo nos cofres porque eles vão continuar pregando a Jesus Cristo aí no versículo 40 41 você encontra uma coisa que não é compatível com uma turma que fugiu porque viu o Senhor Jesus apanhando indo para a cruz você vê que não é compatível leia isso atos capítulo 5 40 e 41 chamando os apóstolos açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem em nome de Jesus açoitaram e não foi brincadeira da igreja se é açoite com varas eu sei o que estou te falando é infernal imagina então não fala aqui se foi açoite com aquele que é de rabo de cavalo aquilo são giletes que cortam o osso a dor disso é meses insuportável não tem como dormir mas olha no 41 como eles entenderam a ideia do Senhor Jesus leia isso versículo 41 e eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome pela vida deles aplaude a Deus glória a Deus é à toa é à toa que o corpo o mesmo corpo físico deles a sombra dele estava curando todo mundo é à toa que Pedro dizia no meu corpo tem um selo ou uma marca vou tocar em você você vai levantar vai ser uma marca porque meu corpo é mais forte que o teu outro aplauso para o Senhor Jesus não é à toa não é à toa porque eles sabiam o que fazer com aquele corpo eles estavam preparados um Daniel que entra na maior colheita mundana Satanás dizendo chegou tua honra da parte de Deus deixa eu comprar teu passe Deus vai lá unge o irmão com poder dá louvores bonitos aí chega uma gravadora que tem pacto com os demônios vai lá faz vai lá agora você vendeu o que era de Deus você vendê-lo aqui vai lá agora você só canta isso você só canta ali e só canta se cobrar tanto hein se não cobrar você não canta amém amém aí depois chega e diz que está cheio do Espírito Santo sem palhaçada Satanás queria tomar eu vou repetir ele queria tomar da mão dos apóstolos o corpo físico que Deus lhes deu e eles falaram para Satanás você já não tem corpo por ser um perfeito idiota você já está preso aí porque o Senhor Jesus acaba de prender lá embaixo você nosso corpo é livre com esse corpo essa turma mudou o mundo por isso para de ter tanta dor do teu corpo físico a gente sabe que ele é muito lindo mas não é digno de tanta dor Deus não está te pedindo para apanear não está te pedindo para pular do quarto andar para mostrar coragem não é isso mas Ele está te pedindo para usar esse corpo com discernimento Deus está dizendo assim nada nada que você entrega para mim deixa de voltar para você abençoado nada então o corpo físico que era do mundo era uma maldição na tua vida agora você está entregando para Deus Deus diz então faço questão que você seja feliz com Ele é que você seja feliz com Ele eu faço questão e aí Ele começa a rejuvenescer e começa a te dar mimos nesse corpo mas esse corpo que você tem Ele vai andar em breve num poder jamais visto e você está num quartel general de treinamento intensivão glória a Deus por isso que Deus está te acordando de madrugada está te visitando no meio dia aproveitando a tua hora do chá no trabalho para tocar você para você orar porque você está num treinamento intensivo no corpo físico eu falei aqui vou repetir eu fui no Líbano pensando que eu ia descansar estava tão feliz falei nossa não vou fazer nada só vou comer acho tão bonitão romântico isso só conversar e comer aí o primeiro dia que eu cheguei lá Deus me acordou no meio da noite eu ainda em fuso horário assim andando no meio por duas vias falou levanta você vai passar as noites comigo eu falei Deus e a parte que eu ia descansar o Senhor falou para mim que eu precisava descansar ele falou você veio aqui para descansar em mim aí eu vim do Líbano mais cansado do que quando fui precisando de férias me pergunte se a viagem foi boa foi espetacular você repetiria a mesma dose vamos embarcar nessa outra vez a prova que eu dei disso foi ontem porque nesse gelo todo desculpe o termo eu tiro a camiseta eu ponho o sapato todo para fora eu acho tão lindo orar romântico orar com aquele gelo batendo e o fogo de Deus alastrando na gente então eu mostrei para mim mesmo o quanto foi bom para mim o que eu passei com Deus eu não voltei com trauma de oração e com overdose de oração eu voltei feliz repetindo a dose tua pastora ontem coitada a tarde a noite era dela ela falou você vai orar e lá se foi você vai ficar horas não prometo que vai ser rapidinho rapidinho o que rapaz tudo o que você der para Deus começando por esse corpo físico ele vai devolvê-lo para você rejuvenescido curado restaurado olha a história de Abraão olha a história de Sara olha a história de Rebeca olha a história desses homens e dessas mulheres de Deus que sacrificaram seus corpos chegaram no auge da sua idade jovens um Abraão com aquela idade desbancando quatro reis que loucura uma mulher com seus noventa para cima e o rei achando que ela tem quarenta querendo ela a todo custo dois reis olha que loucura isso se chama tudo que você me der eu devolvo para você para a tua alegria aleluia Deus tinha um problema com Abraão o corpo físico de Abraão isso para quem gosta de revelação o corpo físico de Abraão refletia em Isaac a prova que Deus rejuvenesceu Abraão é Isaac com plena saúde porque Isaac nasceu porque Deus me rejuvenesceu então agora Abraão tem Isaac não sacrifica não ora acabou aí Deus fala esse menino não quero mais é como crente faz Deus dá mexeu no seu corpo vai adorar o corpo aí nas gandaias do forró e Deus fala esse corpo que você tem agora não é mais meu se vira com ele Deus falou Abraão esse é teu filho não é mais meu se vira com ele não Deus eu sacrifico vamos ver vou lá sacrificar aí ele vai sacrificar sacrificar liberação é oração quando você fala Deus eu já te falei uma vez essa frase aqui Deus estou aqui para fazer tua vontade remove o primeiro estabelece o segundo remove a primeira estabelece a segunda remove o carnal o egoísta o lascivo a fofoqueira e estabelece o ungido a compromissada e você dá glória a Deus aqui glória a Deus com isso você vai habilitando o teu corpo aí Abraão vai sacrificar ele está sacrificando o seu corpo físico ali o físico que ele tem na mão em Isaac ele está pondo para sacrificar Deus fala você tem certeza que você ia fazer isso? tenho então olha volta com ele e agora acabei de pôr nele poder para se multiplicar nações porque era o corpo físico de Abraão porque se Isaac não se multiplica Abraão não teve multiplicação nenhuma Deus prendeu Abraão com Isaac Deus não fez Abraão fazer quinze filhos ele fez um se Isaac se multiplicar eu me multipliquei se ele não se multiplicar eu me tornei estéreo e aí Deus fala ele ia se tornar estéreo porque eu ia morrer aqui se você não sacrificar ele para mim eu ia pegar ele mas como o sacrificou para mim volta com ele para casa ele vai ser saudável ele vai andar no Oriente Médio ai de quem levantar a mão para ele ele vai se multiplicar poderosamente aplaude a Deus igreja aplaude Deus está falando a mesma coisa para você Deus está te dizendo que no corpo físico que ele te deu ele te quer feliz faça bom proveito mas não esqueça de não usar esse corpo para fazer ciúme ao Espírito Santo o Espírito Santo não tem ciúme de você tem ciúme por você tem muito ciúme e aí você adora o corpo ai agora há mais uma natação há mais um pouco de não sei o que mais um pouco de maquiagem mais um pouco de não sei o que mais de dormir ele fala não é mais meu agora o que não quer sou eu mas aqui isso nunca vai acontecer amém quantos dão glória a Deus bem forte glória a Deus diga para ele desde já já em casa enche o pulmão diga Espírito Santo amado Espírito Santo amado esse corpo nunca foi meu esse corpo nunca foi meu eu já dei ele para o Senhor eu já dei ele para o Senhor usa ele para a tua glória usa ele para a sua glória usa ele no avivamento importa o Senhor ser feliz com ele importa o Senhor ser feliz com ele o Espírito Santo está te respondendo então nesse corpo que você tem você vai ser a pessoa mais feliz da terra amém ele está te dando essa garantia tem de Gênesis Apocalipse para confirmar isso pode aplaudir o nome dele em nome de Jesus quando em João 6,27 o Senhor fala no futuro vos dará ele não diz está dando agora ele está se referindo após sacrificar o corpo físico na cruz João capítulo 6 versículo 27 trabalhar e não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo o Pai me marcou com um sinal num corpo físico que ele me deu e quando eu rasgar para ele naquela cruz ele através desse corpo vai liberar palavra poder espírito que vai dar a vida eterna a vocês por isso que no Velho Testamento falava-se uma frase que os antigos estudavam e nunca chegavam a acordo que é Hebreus 10 5 Hebreus 10 5 falando sobre quando foi dito pelo salmista o Espírito Santo pronunciou uma frase e os da lei eram questionados com certeza quando o Senhor Jesus aos 12 anos de idade movido pelo Espírito Santo pegou os maiorais da lei e fez umas perguntas eles ficaram todos tontos porque não tinham resposta o Espírito Santo deve ter usado esse versículo aqui porque ele era incógnita do Velho Testamento era o ponto que não fecha e por causa deste ponto tinha metade das da lei que diziam depois que morre ressuscita vai para o céu e para o inferno outros diziam não, não existe ressurreição morreu, já era porque eles esse versículo dividia eles leia isso que para nós é tão simples Hebreus capítulo 10 versículo 5 por isso ao entrar no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste antes um corpo me formaste leia de novo versículo 5 por isso ao entrar no mundo diz por isso ao entrar no mundo falando do Senhor Jesus ao ser introduzido no mundo continua lendo sacrifício e oferta não quisesse diz que os sacrifícios que se faziam naquele templo por aquela cambada de endemoniados fariseus e tal que sempre foram até o dia de hoje então não sacrificaram e não aperfeiçoaram não perdoaram coisa nenhuma então Deus não quis o sacrifício de um povo corrupto e Deus detesta essa coisa de pegar um coitado de um animal rasgar ele jogar sangue parece mais bruxaria que outra coisa então sacrifício e oferta da mão dos caras não quisesse mas o Senhor antes outra coisa um corpo físico pôs em mim isso se compreu com o Senhor Jesus e comigo e com você como assim eu quando vim para Deus já não tinha um corpo tínhamos um corpo capenganto parecendo de bruxa de bruxo todo encorvado com a unha desse tamanho só você que não via mas se fosse espiritual você teria visto aí você recebeu o Senhor Jesus como o Senhor Salvador você foi batizado batizado teu corpo foi glorificado Deus falou a partir de agora é meu o antigo corpo morreu agora é meu esse é meu corpo me formaste o Senhor não quer sacrifício de tolo há outro que sacrifique por mim o Senhor quer meu corpo o Senhor falou o Pai falou para o Senhor Jesus vou te dar um corpo físico e você vai usar esse corpo vai dilacerar ele pela humanidade vai arrebentar ele mas ainda nele vou te dar um poder de parar a natureza o tufão vai parar com o comando teu vão te segurar para te jogar de um barranco você vira espírito e desaparece está lá um furacão na água e você vem andando em cima da água com esse corpo por esse corpo que eu vou te dar já que você vai entregá-lo para mim com tamanha intensidade basta ordenar ao morto quatro dias ele levanta não só ressuscita como volta totalmente curado para sua casa basta você ordenar a distância com esse corpo o centurião chega do outro lado e encontra seu filho totalmente curado e o Senhor está dizendo a mesma coisa para nós ele está falando para mim eu quero fazer pacto com os meus será que eles estão conscientes do tamanho do sacrifício eu quero eles felizes mas que eles não se corrompam porque primeiro Deus não vai liberar poder ele vai liberar conforto cura rejuvenescimento recursos materiais uma coisa que se chama privilégio de férias para esquecermos o tempo da guerra cuidado para não esquecer esta pregação e a próxima do domingo que vem teu corpo ele foi marcado para ser feliz por uma razão única porque você deu ele para Deus você não deu para os demônios quem está te dando o que vai vir agora não são os demônios os demônios estão te oferecendo de tudo para você levar o corpo a fazer o que eles querem para te arrastar para o inferno lembra quem está te dando tudo o que vai vir agora é Deus Deus vai começar a liberar privilégios espirituais numa intensidade mínima mas orações que você vai fazer vão se cumprir isso não é para encher o ego eu fiz eu posso tenta lembrar isso aqui há um selo no teu corpo físico mesmo no conforto e nas férias o corpo não é dos demônios ele continua sendo de Deus os limites permanecem vai dando glória a Deus bem forte aqui os limites permanecem aleluia por isso por isso que em Filipenses 2 5 a 11 diz uma coisa que todos nós já lemos tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve prosorpação ser igual a Deus antes a si mesmo se aniquilou ainda abaixo dos homens até sendo obediente até a morte morte de cruz obedeceu o pai pegou o corpo dele jogou ele na mão dos fariseus e falou podem fazer com esse corpo o que vocês quiserem é através dele que eu vou conquistar a cadeira à direita do meu pai é através dele que eu vou conquistar filhos meus que vão estar no Brasil vão estar em casa agora vão estar na Alameda Tocantins vão estar na igreja é através desse corpo pode fazer o que vocês quiserem rapaz pelo que a partir do 9 10 11 pelo que Deus o exaltou soberanamente lhe deu o nome que é sobre todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra no céu debaixo da terra para a glória de Deus pai e você dá uma glória a Deus bem forte aplaude ele aplaude santo hebreus 10 10 confirma antes de começar a falar de nós agora hebreus 10 10 confirma que foi porque o senhor tomou a decisão de pegar o corpo físico dele e entregá-lo totalmente para Deus é que nós hoje podemos chegar na igreja cheios de espíritos santo hebreus capítulo 10 versículo 10 nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo ah você vê podia dizer a oferta do senhor Jesus que é a mesma coisa mas olha como o espírito santo é específico mediante a oferta do corpo do senhor queridos o senhor me mostrou corpos flutuando no ar brilhando como estrelas eu tive uma visão recentemente eu vi um povo e eram como estrelas assim acesas a luz deles parecia estrela mesmo se confundia ele com estrelas quando Deus falou para Abraão tua descendência será como essas estrelas acesas no meio da escuridão o senhor me falou esse é o povo que você está gerando eu os primogênitos primogênitas pastora Denise ele falou esse é o povo que você está gerando para o avivamento o corpo deles está recebendo um poder jamais visto e vai brilhar como as estrelas aleluia queridos pelo sacrifício do corpo por isso nós não vamos ter dó ah estou com uma vontade manda a vontade errada para o inferno deu para entender? ah por que você fez tal loucura porque eu estava com uma vontade manda a vontade para o inferno antes que você vá para o inferno está cheio no inferno de crente está cheio de pastor vida dupla fazendo bagunça destruindo vida de outros fazendo fofoca abrindo rasgo no Senhor Jesus Deus não te deu um corpo para você amaldiçoar uma igreja para ficar difamando um pastor para querer matar ovelha que nem conheceu Jesus Cristo já devolveu ela para o mundo não é esse o corpo que Deus selou com o seu poder Deus selou teu corpo cada órgão do teu corpo tem um selo teus olhos homens seus olhos vestem as mulheres seus olhos tem que vestir as mulheres nós somos naturais a gente não anda assim na rua olha não me toque sou uma pessoa santíssima nós não somos alienados somos naturais agora nossos olhos eles tem homens tem que vestir as mulheres as mulheres tem que enfim vocês estão entendendo aqui nós somos pessoas normais modernas usamos computador celular gostamos de coisas boas comer bem e malhar seja o que for mas não confunda a gente porque há um selo de Deus com cada órgão do nosso corpo dá glória a Deus bem forte aqui é o que dizem Romanos 12 1 o Senhor está falando eu preciso de um sacrifício de libação eu preciso que você me entregue algo urgente para que eu use para mim na terra queridos como é lindo quando o Senhor Jesus falou para Pilatos olha eu tenho um exército mas você ainda não pode conhecê-los porque eles ainda não receberam redenção no seu corpo eu ainda não morri na cruz mas em breve você vai descobrir quem são meus súditos eles tem corpo físico eles se movem no sobrenatural e Pilatos de repente viu Pedro viu milhares se levantando na terra leia isso Romanos 12 versículo 1 não Romanos 12 eu falei Marcos Romanos 12 é leia Romanos 12 1 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional aplaude ele aplaude toda vez que vier uma vontade de orar você vai orar porque isso chama apresentar meu corpo como sacrifício para Deus tem gente que jejua um prato um prato eu conheço uma pessoa que era propérrima vivia nos lugares menos privilegiados da nação e de repente ele está ali e se vê no meio de gente muito rica nem crente são e aí eles pegam aquele bolo dos imortais e oferecem um pedação para ele ele pegou aquilo ele ia devorar na hora que ia tocar ele falou sem eles verem Deus esse é meu sacrifício para ti por lá trazia uma mesa e seguiu para mim aos olhos de Deus eu sei como Deus é Deus é muito tenro muito sensível muito emotivo você sabia que Deus é muito emotivo ele chora muito ele ri Deus deve ter chorado de alegria esse é meu jorei por mim mesmo que nunca mais vai faltar padaria na tua casa tem coisas que Deus vai mover teu corpo a fazer que não são normais mas são típicas de está entendendo de pessoas que apresentaram o corpo como sacrifício para Deus tem gente que vai dizer por que você está tão bem tão bonita tão jovem você rapaz você está aí salado o que aconteceu ah é porque eu amo meu corpo eles vão achar que você está endemoniado você está possuída de espírito tereré mas aí você vai dizer eu amo tanto meu corpo porque eu dei ele para Deus então passei a me amar dá glória a Deus bem forte aqui glória a Deus aplaude o teu Deus aplaude Mateus 10 28 o Senhor foi enfático para os discípulos Mateus capítulo 10 versículo 28 não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo o Senhor Jesus falou isso para o povo que estava seguindo ele para os discípulos não temais queridos um corpo que foi dado para Deus a gente não tem mais medo de nada de nada o irmão Deus falou para ele que estava selando o corpo dele saiu numa viagem porque ele Deus falou isso para ele porque ele estava debaixo de ameaças vindo de uma família de bruxaria então ele saiu numa viagem e veio o caminhão bateu nele o carro dele gerou tanto que virou uma bola assim condensou uma bola ele sentiu uma mão sobre ele uma mão cobrindo o corpo dele no banco o carro virou uma bola mas exatamente onde ele está sentado a porta encurvou totalmente nem o arranhão e ele empurrou-se a porta ela abriu na hora levantou e saiu andando as pessoas que foram estacionando não acreditaram e obviamente que virou conversão em massa que deve ter dito eu sou filho de Deus queridos o que Deus vai fazer por nossos corpos merece o sacrifício que está nos pedindo nós somos e vamos ser as pessoas mais felizes da terra satanás vai querer te convencer que tua vida acabou ah você não vai poder mais tomar um vinhozinho não vai poder puxar um baseado no banheiro tua vida acabou só fala isso que nunca experimentou o poder de Deus o poder de Deus fascina a gente apaixona a gente anestesia a gente a gente anda numa condição e começa a entender cada vez mais o Senhor Jesus porque ele não estava suscetível a ofertas demoníacas em Romanos capítulo 6 versículos 12 e 13 o verbo é correto Romanos capítulo 6 versículos 12 e 13 não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal olha porque ele diz não reine porque não existe que nunca peca no dia que me achar essa pessoa que nunca peca eu vou pedir para Deus matá-la urgente porque ela não precisa do Senhor Jesus já é salva vai ficar na terra para quê para quê e o pior são aqueles que não falam nada porque a Bíblia fala quem se cala até o tolo tem cara de sábio porque não abre a boca mas esses são perigosos porque eles não falam nada só Deus sabe o que rola onde não se fala o que eles fazem ali melhor os espalafatosos porque já erra já fala logo queridos queridos a palavra é clara tem uma coisa que errou pecou porque é ser humano é natureza humana impossível não pecar morando nesse mundão aí fora mas não reine o que é reinar não assuma isso tua identidade não é isso pecou errou corre aos pés de Deus e não seja daqueles que vão num caldeirão específico no inferno dos que pisam no sangue e falam mas como pisam aqueles que viviam me pedindo perdão para aprontar de novo não seja aqueles que pedem perdão e querem mudança de verdade dá para dar glória a Deus aqui no inferno tem uma ala que sofre demais fala que pisou no sangue santo porque pede perdão mas não está pedindo para não ir para o inferno para aprontar outra vez não é isso por isso que fala não reine não assuma como condição satanás diz você já fez uma vez ah faz só segunda e para não existe isso fez uma vez Deus dá uma mudada nisso aqui pronto e Deus vê que você está na luta Deus está vendo o teu esforço continua de maneira que obedeçais as suas paixões leia de novo de maneira que obedeçais não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões repara que o corpo tem paixões que já são dele mas está na hora de você dar um basta esse negócio é só a si mesmo manda o diabo para o inferno você vai ter que mudar se Cristo se auto mudou para vir na terra e salvar você você não quer mudar palhaçada essa que Espírito Santo é esse que você tem dentro de você que você nos diz que você é a si mesmo eu não entendi que Espírito Santo que mora em você que não pode mudar você que desgraça é essa que desgraça é essa você está enganando quem agora mudança Espírito Santo gera mudança continua versículo 13 nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado cada um dos membros repara que a coisa é específica Deus quer teus olhos quer o teu nariz quer tua boca quer teus ouvidos quer tuas mãos teus pés teu coração continua como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça dá glória a Deus bem forte glória a Deus aplaude ele aplaude por que por que 2 Coríntios 5 10 por que porque nós vamos estar diante do Senhor 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Lucas 9 24 também o Senhor enfatizou o Senhor Jesus registrou isso para os discípulos e para nós hoje aqui ele está falando do corpo ele não está falando você tem que matar tua alma matar a alma e ir para o inferno ele não está falando matar o espírito porque o espírito morto a alma vai para o inferno ele está falando do corpo físico leia isso Lucas capítulo 9 versículo 24 pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á quem perder a vida por minha causa esse a salvará da glória a Deus aqui glória a Deus esse evangelho de mar de rosas e que se você tiver com dificuldade financeira é porque alguma coisa está errada na tua vida isso é tudo doutrina de demônios e agora veio mais uma vertente antes tínhamos o caminho santo caminho profano e agora abriu no meio o santo e o profano junto o cara prega fala palavrão te dá um coach evangélico te entrega para os demônios um espírito de terrorismo já abraça você e diz se você não trabalhar como você aprendeu aqui tua vida não virar escravo acabou tua vida você vai virar na miséria na pobreza tua vida acaba com essa palhaçada deu para entender? amém acaba com essa palhaçada teu corpo serve a Cristo aleluia e aos pés de Cristo você consegue o mundo inteiro aos pés de Cristo você consegue casa nova em folha você consegue carro do melhor não esse passado fedélio que eu tenho que tem enche de fumaça dentro um carro decente bonito é a pastora não aguenta ele mais bonito aos pés de Cristo você consegue madre aberta para gerar filhos aos pés de Cristo você consegue em breve flutuar no ar nós vamos andar no ar vai ser uma loucura aos pés de Cristo você consegue tudo tudo que há de bom vem do Senhor Jesus tudo a glória a Deus bem forte glória a Deus outro glória a Deus glória a Deus por isso que o Senhor Jesus diz mais você perdeu teu corpo para mim mais esse corpo vai te servir debaixo da benção mais meu aval está sobre teu corpo mais o que você pede no corpo eu te dou não é à toa que Deus rejuvenescia uma sala uma estéreo etc não é à toa para terminar queridos falei que eu ia repetir isso tem que repetir os discípulos negaram o Senhor Jesus naquela cruz porque estavam com medo pelo seu corpo mas não era por covardia você precisa entender isso era por covardia Pedro tinha acabado de cortar a orelha de um cara para defender o Senhor dele então ele não era um covarde e quando Pedro cortou a orelha do cara nisso ele pôs a vida à morte os discípulos não fugiram para salvar sua vida então eles não eram um bando de covardes mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo sem o Espírito Santo não adianta a 2 Coríntios 3 é enfático sem o Espírito Santo nossas forças vêm de Deus e nossa suficiência vêm de Deus tudo que é fraco em mim Deus é suficiência Ele cobra aquilo então como que começa o projeto a gente começa a dizer Espírito Santo habilita meu corpo para andar em poder habilita meu corpo para ser compromissado habilita meu corpo me liberta disso e daquilo tira de mim a vontade disso e daquilo você já começou 99.999% do caminho você já ganhou o resto é reflexo do Espírito Santo em você deu para entender? agora com esse corpo que era cheio do Espírito Santo você viu os apóstolos fazendo milagres recebendo propriedades aos pés do corpo físico deles tudo de bom vinha para o corpo deles e pelo corpo deles Deus movia no sobrenatural e usaram o corpo deles para estar nas moradas celestiais igreja essa vida é curta demais aqui o homem mais rico da casa firme temos dois apóstolo Luís Quilheró e um primogênito meu que já entraram nas moradas celestiais não esqueça que existe um céu lindo demais não dá para descrever igreja esse céu está te esperando você vai andar em lugares um irmão foi arrebatado ao céu ele viu uma cidade toda amarela brilhante ele falou para o Senhor Jesus por que tudo amarelo ele falou a minha palavra não mente você está vendo as ruas são todas de ouro com pedras clavejantes clavejada de pedras de brilhantes é de ouro olha que lindo igreja tem um irmão que foi arrebatado ao céu ele viu uma mesa enorme um corpo que come o Senhor Jesus falou eu próxima refeição vai ser no reino dos céus a Bíblia fala que vamos sentar na mesa com a mão e com certeza que não é para jogar dominó é para comer e lá viu frutas que nunca existiam na terra e frutas parecidas com as da terra e ele falou Senhor parece que vai ter uma festa aqui ele falou vai porque daqui a alguns segundos todo o meu povo vai estar comigo inaugurando a festa aqui já está tudo preparado aplaude ele aplaude glória a Jesus ele falou faltam segundos ele falou a terra tem segundos de vida e dentro de segundos vão estar todos comigo aqui ele viu roupas roupas ele viu mansões mansões que não existem na terra e o Senhor falou essas roupas são todas para o meu povo que vai chegar já estamos preparando tudo para eles ele viu cadeiras com brilhos de pedras quando ele chegou perto é o nome ele falou cada cadeira tem o nome de cada filho e cada filha minha da terra a cadeira é de cada um aleluia tem uma cadeira com teu nome teu nome está escrito nela por pedras preciosas tem mansão o Senhor falou as mansões deles estão prontas porque eu conheço os que são realmente por mim quantos querem ir para o céu levantem a mão o glória a Deus o caminho é esse sacrifique teu corpo quantos dizem eu aceito eu aceito quantos dizem eu entrego o meu corpo eu entrego o meu corpo nas mãos do amado Espírito Santo nas mãos do amado Espírito Santo lembrando de Paulo que fazia milagres extraordinários com aquele corpo lembrando de Estevão etc para terminar última referência está em Eclesiastes 9 e 8 diz assim todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre tua cabeça apague todas as luzes eu não vou perguntar quem quer porque todos querem só quero te pedir você agora vai orar cinco minutos sete minutos você agora vai fazer a parte mais importante deste culto você vai conversar com o Pai do Céu que está aqui você vai pedir para Ele receber teu corpo você vai pedir para o amado Espírito Santo olha deixa o mundo inteiro lá fora agora nenhum pensamento rouba teu momento com Deus agora oferece teu corpo pede perdão ao amado Espírito Santo por cada órgão que está atrapalhando tua vida pede perdão pede para o amado Espírito Santo controlar os órgãos que estão impedindo você de crescer com Deus entrega para Ele teu coração entrega para o teu Senhor Jesus tua alma entrega para o Senhor Jesus teus pensamentos amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças todo o teu coração todos os teus pensamentos adore a Deus ame a Deus com teu corpo inteiro pede para Ele encher teu corpo da presença dEle alguns em casa alguns aqui o Espírito está me tocando para te dizer que você tem que orar assim Senhor me dá alegria nesses órgãos do meu corpo porque alguns porque alguns estavam achando que se não pararem de fazer se pararem de coisa errada aí acaba a felicidade o Senhor o Espírito Santo está dizendo que Ele agora vai suprir esses órgãos da tua vida oh Espírito recebe a oração da tua casa oh Deus entra nos lares porque nas casas agora o Senhor tem um povo sincero que não se vende para modismos de igrejas não se vende para o caminho largo o Senhor tem filhos que estão dobrando o joelho de verdade dizendo eu não quero ir para o inferno eu quero ser cheio da tua presença recebe Espírito Santo recebe a oração dos teus filhos move-te desse lugar oh Deus cura o emocional do teu povo oh Pai satura de prazer a vida dos teus filhos cura Senhor que lindo que estás aqui tão perto de mim tu és tudo que eu desejo eu anseio por ti surpreenda-me outra vez eu não desisto Senhor tu és tudo que eu anelo quero viver para ti deixa-me estar aqui perto de ti Jesus deixa-me estar aqui perto de ti Jesus Jesus hoje sou um altar onde pode habitar tua doce presença cante isso cante vem toma todo meu ser seja digno de ti agradar-te eu quero que lindo que lindo que estás aqui aqui tão perto de mim tu és tudo que eu desejo meu anseio por ti surpreenda-me outra vez eu não desisto eu não desisto tu és tudo que eu anelo quero viver para ti deixa-me deixar-me estar aqui perto de ti Jesus deixa-me estar aqui perto de ti Jesus hoje sou um altar onde pode habitar tua doce presença vem 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 toma todo meu ser seja digno de ti agradar-te eu quero Espírito Santo reveste os teus filhos nas casas da igreja com poder nós estamos entregando nossos corpos físicos para engrandecer o Pai Celestial para honrar nosso Rei Jesus Cristo Senhor o Senhor sacrificou o teu corpo físico por nós entendemos hoje que chegou a nossa vez de devolver para ti o que é teu por isso entregamos nossos corpos para engrandecer o teu nome tanto em santidade quanto no avivamento conta conosco para engrandecer o teu nome no mundo inteiro nos movendo com poder jamais visto entre as nações recebe-nos Espírito Santo nos teus braços não temos dinheiro para te dar mas nós temos coração e corpo para te entregar e todo mundo diz amém e aplaude ele em nome de Jesus pastores primogentos pastoras presbíteros sobem todos aqui queridos vocês vão colocar o azeite na testa do povo e vão dizer selo do Espírito Santo no teu corpo eu vou dar a benção apostólica queridos nós vamos passar no corredor aí em casa pega um lenço põe azeite nele põe óleo estenda a mão na direção desse púlpito aqui quando terminarmos aqui você pega e coloca o azeite na tua testa que esse poder está invadindo tua casa e está tocando em você em nome de Jesus pastor o que nós vamos fazer agora por que que Deus pediu durante a semana durante a semana de fazermos esse gesto o Senhor falou para mim pastores é com essa fé que nós vamos ungidos o Senhor falou para mim que ao tocar o azeite na testa do nosso povo e na nossa testa as gemas de satanás com o nosso corpo vão ser quebradas as amarras que ele tinha para nos puxar para trás vão ser quebradas e um fogo vai nos abraçar é o fogo do Espírito pastores ao ungir diga um selo do Espírito Santo no teu corpo que o amor de Deus Pai é santo as consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre amém amém estamos liberados em nome de Jesus passe no corredor passe e vai cantando esse louvor em sacrifícios de amor selo do Espírito Santo no teu corpo selo do Espírito Santo no teu corpo selo do Espírito Santo selo do Espírito Santo selo do Espírito Santo todo o teu corpo oh, enche-me Espírito oh, enche-me Espírito oh, enche-me Espírito de Deus sacrifício de amor sacrifício de amor é o que temos pra te oferecer cada dia cada dia oh, Senhor oh, Senhor oh, Senhor sacrificio de louvor sacrifício de louvor sacrifício de amor É o que temos pra te oferecer Cada dia, ó Senhor Ó, ó, enche-me Espírito Ó, enche-me Espírito Ó, enche-me Espírito de Deus Ó, enche-me Espírito Ó, enche-me Espírito Ó, enche-me Espírito de Deus Selo do Espírito Santo no teu corpo Ó, enche-me Espírito de Deus Tu és a videira Tu és a videira e um ramo eu sou Fui chamado pra frutificar E o teu nome levantar Sei que sem ti eu nada posso fazer Dependo de ti, Senhor Tu és oleiro, vaso eu sou Tu és a videira e um ramo eu sou Fui chamado pra frutificar E o teu nome levantar Sei que sem ti eu nada posso fazer Dependo de ti, Jesus Tu és oleiro, barro eu sou Renovo a aliança, meu Senhor De te honrar, de te obedecer Eis-me aqui Renovo o compromisso de te ser fiel De te honrar, de te obedecer Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Como sacrifício Tu és a videira e um ramo eu sou Tu és a videira e um ramo eu sou Fui chamado pra frutificar E o teu nome levantar Teu nome levantar Sei que sem ti eu nada posso fazer Dependo de ti, Jesus Tu és oleiro, barro eu sou Tu és oleiro, barro eu sou Renovo a aliança, meu Senhor De te honrar, de te obedecer Eis-me aqui Renovo o compromisso de te ser fiel De te honrar, de te obedecer Senhor Senhor, veis-me aqui Veis-me aqui Eis-me aqui Renovo o compromisso de te ser fiel De te honrar, de te honrar, de te obedecer Eis-me aqui Veis-me aqui Como oferta, como oferta Suave a ti O meu compromisso de te honrar, 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 de te Aleluia Alabaçou, entregarei, entregarei Aos teus pés, cheima meu coração Aos teus pés, entrego o que sou Esse é o lugar da minha segurança Onde ninguém pode acusar Me perdoaste, me achegaste a tua presença Me levantaste, hoje me crosto a te adorar Não há lugar mais alto Sublime Estar aos teus pés Estar aos teus pés Não há lugar mais alto Sublime Estar aos teus pés Estar aos teus pés E ali Permanecerei Prostado aos teus pés E ali Permanecerei Aos pés De Cristo E ali Permanecerei Eu permanecer Aos pés Aos pés E ali Permanecerei Aos pés De Cristo Eu permanecer Aos pés Aos pés Dele Eu permanecer Aos pés Do amado Aos pés Do amado Como sacrifício Vivo e santo Aos pés Do amado Aos pés Do amado Permanecerei Aos pés Dele Aos pés Dele Aos pés Aos pés Permanecerei Aos pés Aos pés Dele Aos pés E ali Permanecerei Aos pés Dele Aos pés E ali E ali E ali Descerei aos pés de Cristo Aos pés do amado, aos pés do amado Ele é tudo para mim Ele merece tudo Meu amado, meu amado Eu quebro o vaso Eu quebro o vaso Eu quebro o vaso Eu quebro o vaso do amado Ele é uma barraba cheia Dali permanecerei Prostado aos teus pés E ali permanecerei Aos pés de Cristo Aos pés de Cristo Aos pés de Cristo Aos pés de Cristo Abençoe a tua vida Abençoe a tua vida Chama a vida no altar Aos pés de Cristo